A presidência informa que estão presentes os deputados João Leite, Sargento Rodrigues e, de forma rebota, o deputado Coronel Sandro. A presidência nos tem do Pará 1º do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da reunião anterior. Considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa o recebimento seguinte correspondência. O ofício do senhor Rogério Greco, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informação relativa aos requerimentos 6627, de autoria deste deputado, informando que conta com 89 servidores para realizar o monitoramento das tornozeleiras de todo o Estado, informando ainda que foram instaladas 3.142 tornozeleiras em 2019 e 5.409 tornozeleiras em 2020. É a farra. Requerimento 8.180, de autoria dos deputados, deputados Eli Grilo, Bruno Engler, formando o quantitativo de violações de regras de execução penal por indivíduos que usam tornozeleira eletrônica ocorrido em 2019, 2020 e 2021. Destacou que o sistema foi criado apenas em 2019, o que impossibilitou o envio dos dados referentes a 2018. Destacou o baixo efetivo dos servidores para atendimento à demanda e diariamente trata de 264 violações de tornozeleiras, diariamente, deputado João Leite, diariamente. Ressaltou a imposibilidade da pasta e informar os dados conforme solicitado a diavista que o sistema não possui a mensuração solicitada, mas destacou que a maioria das violações refere-se à quebra de perímetro, normalmente em razão das idas a postos de saúde e alterações de percurso para trabalho, retorno ao domicílio. Ofesa a senhora Stefania Juliana Vogel, chefe de gabinete do Ministério da Justiça e Segurança, prestando informação relativa ao requerimento 7.161 de autoridade de deputado e deputado João Leite, informando que a região da rodovia federal que corta o município de Gongonhas tem recebido atenção específica da Delegacia Metropolitana da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, reconheceu que trata-se de trecho sensível e estratégico para a segurança pública. Neste contexto, mobilizou novos grupos para atuar na região, aperfeiçoando os procedimentos de enfrentamento à criminalidade e do policiamento baseado em inteligência. Mencionou que em 2018, em virtude do concurso público, foram nomeados 29 policiais rodoviários federais para atuar nas rodovias minas gerais. 29, deputado João Leite. Ressaltou que encontra-se em andamento um novo concurso para preencher novas 1.500 vagas que possibilitará a recomposição de efetivo da instituição. O filho do senhor Fábio Bacheretti Vitor, secretário de Saúde, prestando informação relativa ao requerimento 8.276 de 2021, de autoridade do deputado, deputado Alegria, João Leite, informando que 79,56 profissionais de segurança já haviam recebido a primeira dose da vacina e 62,15 já haviam recebido a segunda dose ou a dose única. Tem quanto tempo de requerimento? O filho do senhor Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar, prestando informação relativa aos requerimentos 8.846 de autoridade do deputado, informando que, de acordo com o memorando 40.307 de 2016, a instituição não tem realizado ampliações ou novas instalações de sistema de vídeo monitoramento, não havendo, contudo, impedimento para a adoção da providência por parte do município ou pela iniciativa privada. Requerimento 8.848 de 2021, de autoridade do deputado, informando que encontra-se em andamento o concurso público na instituição, que, após concluir, propiciará o envio de novos servidores para o interior do Estado. Foram ainda que recomendou o comando 19º BPM, responsável pela região de Caraí, para que adote estratégia para atender à necessidade da localidade. Requerimento 8.863, de autoridade do deputado, informando que ainda não iniciou o planejamento para os cursos que serão realizados em 2022. Ah, lá. No meio do ano de 2022. Assim, em momento oportuno, o presente em matéria será criaturalizamente analisado. 8.873, de autoridade do deputado, informando que os pedidos para que seja realizada a reforma dos destacamentos de patizes e para que sejam disponibilizadas viaturas e pistolas de emissão de imposto elétrico, foram registrados para atendimento oportuno. 8.806, de autoridade do deputado, informando que o pedido de providência para a construção e a reforma do aquartelamento da 2038ª Companhia de Polícia Militar, compreendendo a construção do centro de treinamento investiado na sede da companhia e a construção, e a reforma do aquartelamento do distrito de Mocambinho, e a reforma do aquartelamento de Matias XII, com o objetivo de melhorar o atendimento da população e oferecer melhoras condições, mais dignas para os policiais, foi registrado para atendimento futuro. 8.907, de autoridade do deputado, informando que o pedido de providência para sanar os problemas das dependências físicas dos quartéis em Santa Fé de Minas, com o intuito de melhorar a qualidade do estacamento, foi registrado de autoridade do deputado, informando que o pedido de providência para que sejam enviados à 2037ª Companhia de Polícia Militar, na cidade de Espinosa, três computadores, junto com o kit de conforto destinado pelo deputado, através de meia do parlamentar, foi registrado para atendimento oportuno. 8.931, de autoridade do deputado, informando que o pedido de providência para envio de um computador de estacamento de juvenilha para auxiliar os trabalhos policiais locais foi registrado para atendimento futuro. Oficio Igor Eto, secretário de Estado da Secretaria e Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 8.875, de autoridade do deputado de Alegria, informando que o órgão mais adequado para cumprir a convocação dos 11 candidatos cedendo o concurso Público CFO-ABM é o Corpo de Bombeiros Militar Minas Gerais. Quer um tal de jogar um para o outro, quer outro lado. Depois joga para a CEPLAC. Oficio do senhor Edgar Esteve da Silva, comandante-geral do Corpo Bombeiro, prestando informações relativas ao requerimento 8.875, de autoridade do deputado Alegria, informando que já solicitou a autorização para a convocação dos candidatos excedentes ao Comitê de Orçamento e Finanças. Voltou. Voltou. Voltou, meu filho. Falei com você. Oficio da senhora Luísa Barreto Cardoso. Secretário de Estado de Planejamento, prestando informação relativa ao requerimento 8.875, de autoridade do deputado Alegria, informando que o Corpo de Bombeiros já havia encaminhado ao pleito ao Comitê de Orçamento e Finanças. O referido comitê solicitou informações complementares ao Corpo de Bombeiros Militar. O presidente suspende os trabalhos por cinco minutos para o entendimento. Sujeito de apreciação do plenário. Projeto de lei complementar nº 75, em primeiro turno de autoria do governador do Estado, que altera a Lei nº 5.301, de outubro de 1969, que contém os estatutos militares do Estado de Minas Gerais e da Outros Providências. A presidência informa que avocou a relatoria. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos. A presidência do primeiro turno do projeto de lei complementar nº 75, de 2021, Comissão de Segurança Pública, relatório de autoria do governador do Estado e encaminhado por meio de mensagem nº 172, de 2021, projeto de lei complementar nº 75, de 2021, altera a Lei nº 5.301, de outubro de 1969, que contém os estatutos militares do Estado de Minas Gerais e da Outros Providências, tendo sido distribuídas as comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e Segurança Pública, para receber e parecer. A proposição foi analisada plenamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade na matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Administração Pública ao analisar a proposta e concluiu pela sua aprovação na forma do substitutivo nº 1 da comissão que a precedeu. Posteriormente à emissão desses pareceres, o governador do Estado apresentou as emendas nº 1 e 2 e encaminhadas por meio da mensagem nº 202, de 2022. Nos termos do parágrafo 2º, o artigo 173 do Regimento Interno, foram anexadas à proposição os projetos de lei 46 e 22 de 2019, por guardar semelhança entre si e por se tratar de matéria de iniciativa privativa do governador. Vem agora o projeto a esta comissão para receber e parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 192, combinado com o artigo 102, inciso 15, do Regimento Interno. Fundamentação, proposição em estudo. Proposição em estudo. Visa alterar a Lei nº 5.301, de 69, que contém os estatutos militares do Estado de Minas Gerais e da Outros Providências. Em sua mensagem, o governador do Estado esclareceu que o projeto de lei complementar busca atualizar a lei suprimensionada, recepcionada com o status de lei complementar em razão do disposto no artigo 39 da Constituição do Estado, e que tal atualização vai no sentido de sua adaptação ao novo marco legal positivado pela Lei nº 13.954, de 2019, que altera o Decreto-Lei Federal nº 6.67, de 1969, para reestruturar a carreira militar e dispor sobre o sistema de proteção social dos militares. Ressaltou ainda que o projeto, resultado de estudos realizados com a participação do Comando-Geral e de secretarias e órgãos do Estado, tendo, por essa premissa, a modernização das instituições militares estaduais e o aperfeiçoamento da respectiva organização interna, almejando a rigidez e a sustentabilidade das corporações. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, não encontrou óbvio se a juridicidade, constitucionalidade e a legalidade da proposição, no entanto, apresentou o substitutivo nº 1, a fim de adequar a proposta à técnica legislativa, aperfeiçoar a redação de alguns dispositivos, bem como acolheu o conteúdo de emenda sugerida ao decorrer das discussões. Por sua vez, a Comissão de Administração Pública entendeu que a proposição guarda alinhamento com o princípio constitucional da eficiência e da economicidade da medida em que traz mudanças que permitam o melhor aproveitamento das aptidões dos militares com o prolongamento do tempo de efetivo do serviço militar estadual. No tocante ao mérito do projeto, sob a ótica da segurança pública, é importante destacar, inicialmente, que as instituições militares estaduais são centenárias e prestam relevantes serviços à sociedade mineira, com competências constitucionais distintas, mais complementares. Esses órgãos permanentes promovem a Polícia Extensiva de Prevenção Criminal de Segurança, de Trânsito Urbano e Rodoviário, de Florestas e Bananciais e as atividades relacionadas com a preservação e reestruturação da ordem pública, além da garantia do exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades públicas, especialmente nas áreas fazendárias, sanitárias, e proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e patrimônio cultural, no caso da Polícia Militar Minas Gerais, e a coordenação e execução das ações de defesa civil, a prevenção e o combate a incêndio, perícias de incêndio, busca e salvamento e estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catáfrola, no caso do Corpo de Bombeiros Militar. São, portanto, forças públicas essenciais da população mineira. O projeto possui 28 artigos e contém diversas alterações relacionadas à carreira militar e ao sistema de proteção social dos militares a serem efetuados no Estatuto Militar do Estado, tais como nível superior de escolaridade para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar, exigência da Carteira Nacional de Habilitação, nomínio categoria B, para o ingresso, possibilitar que praça exerçam funções distintas de suas atividades finalísticas, em apoio às leis, aos seus locais de lotação, a depender de seus conhecimentos e habilidade, alterar regras relativas ao cálculo da remuneração militar transferido para a reserva remunerada, bem como as hipóteses de transferência compulsória voluntária e de ofícios militares para a reserva remunerada, modificar o limite de idade para permanência de oficiais e praças na atividade, reduzir para oito anos o prazo para... Reduzir para oito anos o prazo de promoção por tempo de serviço e graduação de cabo para tratar sobre a forma de cálculo da remuneração do militar transferido para a inatividade com a remuneração proporcional ao tempo de serviço, assim como a de contagem... Contagem do tempo de serviço para fim de promoção quanto da transferência para a reserva remunerada e fixar condições para o pagamento do abono de permanência. Assim entendemos que, quanto ao mérito, é muito bem-vinda a proposição, uma vez que o texto em análise traz importantes modificações convistas ao aprimoramento do trabalho realizado pelas instituições militares, o que contribuirá para a eficiência institucional com impacto positivo para toda a sociedade. No que concerne as emendas número um e dois, do governador de Estado, com as quais concordamos, cabe destacar que, em geral, elas objetivam contemplar o entendimento do Tribunal de Contas do Estado acerca de exigências técnicas serem observadas na formulação de editais de concursos públicos das instituições militares estaduais, a exemplo da possibilidade de exigência da residência médica, especialização ou titulação em área específica para os cargos do quadro de oficiais de saúde, estabelecer que os cargos das carreiras de todos os quadros da Polícia Militar e do Bombeiro Militar possuem caráter técnico científico e aperfeiçoar a redação dada de alguns dispositivos sem, contudo, promover alterações de conteúdo. Dessa forma, com vista a aperfeiçoar o projeto, apresentamos ao final o substitutivo número dois, que incorpora o conteúdo substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça, das emendas número um e dois do governador de Estado e de sugestões de emendas de autoria deste relator e do deputado Coronel Sandro, além de ajustar os quais reputamos necessários. Por fim, quanto às proporções anexadas, comungamos em relação ao projeto de lei complementar 46, do mesmo entendimento da Comissão de Constituição e Justiça, e no sentido de seu conteúdo não poder ser acolhido em fase do exposto do artigo 113, dos atos das exposições constitucionais transitórias da Constituição da República, já em relação ao projeto de lei complementar 22, parte do seu conteúdo foi incorporado no substitutivo número dois. Conclusão, em fase do exposto, optemos pela aprovação do projeto de lei complementar 75, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número dois, a seguir apresentado. Substitutivo número dois, altera a lei 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém os estatutos militares de Minas Gerais e de outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, inciso 5º, o capítulo e o parágrafo 10, o artigo 5º da lei 5.301, de outubro de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação e fica acrescentada ao capítulo do mesmo artigo, inciso 11, a seguir. Artigo 5º, inciso 5, ter nível superior de escolaridade. Inciso 11, ter carteira nacional de habilitação válida, no mínimo, na categoria B. Parágrafo 10, para preenchimento de cargos no quadro de oficiais complementares e no quadro de oficiais especialistas, os militares para ingresso no curso de habilitação de oficiais deverão ter, no mínimo, 28 anos de efetivo exercício a ser comprovado até a data da matrícula. Artigo 2º, os artigos 6º, 6º A, 6º B, 6º C e 6º D, da lei 5.301, de 69, passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 6º, os editais do concurso público para os cargos de quadro de oficiais de saúde exigirão dos candidatos o título de graduação em nível superior em área compatível com a função a ser exercida, reconhecido nos termos da legislação, podendo, no interesse da administração pública, ser exigido ainda 1, residência médica, especialização ou titulação em área específica reconhecidas nos termos da legislação. 2, registro profissional junto à respectiva entidade de classe. Artigo 6º A, para ingresso no cargo de oficial do quadro de oficiais da Polícia Militar, o QOPM, é exigido o título de bacharel em direito e aprovação em concurso público de provas ou de provas de título realizado com a participação da Obras Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Paráfroco único, o cargo de oficial do quadro de oficiais da Polícia Militar, de que trata o CAPT, tem natureza especial e integra para todos os fins da carreira jurídica militar do Estado. Artigo 6º B, observado o interesse da administração pública os editais de concurso público para os cargos do quadro de praça, de praças especialistas das instituições militares estaduais, IMS, exigirão dos candidatos o título de graduação em nível superior, reconhecido nos termos da legislação, sem prejuízo disposto. O paráfroco 4º do artigo 13, paráfroco único, exclusivamente para o ingresso do quadro de praças especialistas das instituições militares estaduais, o edital poderá exigir ainda 1, a formação em curso técnico em área de concentração definida em edital para atender interesse da administração pública. 2, o registro profissional junto à respectiva entidade de classe. 3, a comprovação de habilidades técnicas especificadas em edital e necessárias para o exercício das atividades que lhe forem correladas. Artigo 6ºC. Para o ingresso do quadro de oficiais do Corpo de Bombeza Militar, é exigida titulação de nível superior de escolaridade na modalidade de bacharelado ou de licenciatura, reconhecido nos termos da legislação, sem prejuízo disposto do paráfroco 2º do artigo 13. Paráfroco único, o edital de concurso público para o ingresso de oficiais definirá as vagas para cada área ou formação específica de acordo com a necessidade do Corpo de Bombeza Militar. Artigo 6ºC. Para o ingresso dos quadros de praça e de praça especialista do Corpo de Bombeza Militar, é exigida titulação de nível superior de escolaridade reconhecida nos termos da legislação, sem prejuízo. No paráfroco 4º do artigo 13. Paráfroco único, o edital de concurso público para o ingresso de praça definirá as vagas destinadas para cada área ou formação específica de acordo com a necessidade do Corpo de Bombeza Militar. Artigo 3ºC. Fica acrescentada a Lei nº 5.301, de 69, o artigo 7a, 13a e 13b. Artigo 7a. As atribuições dos cargos correspondentes aos diversos postos e graduações que integram as carreiras das instituições militares estaduais, conforme os quadros previstos no artigo 13, são essenciais, próprias e típicas de Estado. Artigo 13a. Os cargos das carreiras e integrantes dos quadros previstos no artigo 13, possuem caráter técnico-científico, derivados da aplicação dos conhecimentos das ciências policiais, humanas, sociais e naturais. Artigo 13b. Os militares integrantes do QOPMBM, do QPMBM e do QOC PMBM, além das atribuições típicas de seus cargos relacionadas às atividades finalistas da respectiva instituição militar, poderão eventualmente prestar assessoramento técnico-científico nas áreas de saúde, engenharia, arquitetura, tecnologia, logística, recursos humanos, contabilidade, estatística, música e veterinária, entre outros, conforme o conhecimento e habilidade do militar, e respeitadas as limitações legais para o seu exercício. Artigo 4. Ficam acrescentadas ao artigo 15 da Lei nº 5.301, de 69, os parágrafos 1º ao 4º. Artigo 15. Parágrafo 1º. A carga horária semanal de trabalhos militares estaduais que exerçam atividades administrativas especializadas de ensino e operacionais será de 40 horas ressalvado o disposto do CAPT. Parágrafo 2º. A carga horária semanal dos discentes dos cursos de formação, habilitação, especialização e atualização das instituições militares estaduais será regida pelo cumprimento da matriz curricular do respectivo curso no período destinado a seu desenvolvimento. Parágrafo 3º. As escalas de trabalho dos militares serão semanais e inseridas no sistema de dados da instituição para acompanhamento e controle. Parágrafo 4º. Os militares terão livre acesso à respectiva escala de trabalho e ao respectivo banco de horas por meio de acesso ao sistema de dados da instituição militar estadual da qual estejam lotadas. Artigo 5º. Fica acrescentado ao artigo 87 da Lei nº 5.301, de 69, o parágrafo 3º ao artigo 87. Parágrafo 3º. O pagamento das diárias devidas aos militares será feito exclusivamente por ordem conforme a ordem cronológica de apresentação dos requerimentos de pagamento. Artigo 6º. O artigo 95 da Lei nº 5.301, de 69, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 95. O militar transferido para a reserva remunerada nas condições previstas no artigo 136 perceberá, 1, a remuneração básica do posto de graduação e vantagens legalmente incorporáveis que receber na ocasião, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 anos de serviço, nos quais, no mínimo, 30 anos de exercício de atividade e natureza militar. 2, o percentual da remuneração básica do posto de graduação e vantagens legalmente incorporáveis proporcional ao tempo de serviço, caso não atinja os tempos mínimos definidos no inciso 1 calculado como a média das seguintes com a média dos seguintes percentuais. A linha A. Dos anos de serviço em relação ao tempo máximo de 35 anos, limitado a 100%. B. dos anos de exercício de atividade e natureza militar em relação ao tempo mais de 30 anos, limitado a 100%. Parágrafo único. A remuneração proporcional prevista no inciso 2 do capítulo somente se aplica nas hipóteses de transferência para a reserva remunerada prevista no inciso 4º e 5º do capítulo e do artigo 136. Artigo 7º. Bom, retificando a leitura do inciso 2, calculado como média das seguintes razões. Artigo 7º do artigo 96 da leitura 5.361 de 69, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 96. O militar adativo ao ser reformado nas condições previstas nos artigos 137, 139, 140 e 142, perceberá a remuneração de inatividade nos termos do inciso 1 e 2 do capítulo do artigo 95. Para o primeiro, perceberá a remuneração básica do posto ou da graduação e vantagens legalmente incorporáveis que perceber na ocasião o militar que for atestado incapaz mediante laudo da Junta Central de Saúde para o desempenho de suas atividades em decorrência de acidente no serviço ou por moléstia profissional ou alienação mental, cegueira, estados avançados de doença de páger, osteite deformante, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, esclerose múltipla, ranceníase, tuberculose ativa, nefropatia grave, contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, fribose cística, mucovicidose, doença de Parkinson, neoplasia maligna, espondilite, anquilosante, hepatopatia grave ou doença que o invalide inteiramente qualquer que seja o tempo de serviço. Parágrafo 2º. Aplicar-se é o disposto no inciso 2 do capítulo do artigo 95 nos casos em que 1. A reforma for determinada por incapacidade moral ou profissional nos termos do parágrafo 2º do artigo 16, alíneas C e D, do inciso 1º do artigo 139, no caso de oficial, e nos termos do inciso 3 do artigo 40, no caso de praça. Inciso 2. O indivíduo for atestado incapaz para funções típicas de policial ou bombeiro militar, podendo, entretanto, manter a sua subsistência pelo exercício de atividades civis. 3. Parágrafo 3º. Há um militar reformado em virtude de validez permanente considerado inválido para o exercício de qualquer atividade laboral, pública ou privada, em consequência de acidente no desempenho de suas funções ou de ato por ele praticar no cumprimento do dever. Profissional, é assegurado o pagamento mensal de auxílio e validez de valor igual à remuneração de seu posto ou graduação incorporada à sua remuneração de inatividade para todos os fins. Artigo 8º. Fica acrescentado ao capítulo do artigo 136, a lei 5.301, de 69, o seguinte, inciso 5º. E ao mesmo artigo o parágrafo 16 a seguir, passando o capítulo, dos incisos 1, 2 e 4, passando o capítulo, os incisos 1, 2 e 4 do capítulo, e o parágrafo 11 do mesmo artigo vigorar com a seguinte alteração. Artigo 136. Será transferido para a reserva remunerada. 1. Compulsoriamente o militar que completar 35 anos de efetivo serviço na respectiva instituição militar estadual. 2. Voluntariamente o militar que tenha no mínimo 35 anos de serviço, sendo no mínimo 30 anos de exercício de atividade de natureza militar. 4. De ofício no lado da diplomação o militar que houver sido eleito para o cargo e tiver 10 anos ou mais de efetivo serviço. 5. De ofício o militar que atingir a idade de permanência no serviço ativo. Parágrafo 11. O oficial ocupando o cargo de comandante-geral da Polícia Militar, do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, chefe do gabinete militar do governador, chefe do gabinete chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar, chefe da assessoria militar do Tribunal de Justiça ou chefe do gabinete militar da Assembleia Legislativa para atingir o tempo de serviço para transferência compulsória para a reserva remunerada, poderá permanecer em serviço ativo mediante solicitação do chefe do poder em que o cargo é exercido e até o final do mandato, respeitado o limite de idade previsto nessa lei complementar. Parágrafo 16. A transferência voluntária para a reserva remunerada somente se dará quando cumprir os tempos mínimos previstos no inciso 2 do capítulo. Artigo 9. O capítulo do artigo 137 da Lei nº 5.301, de 69, passa a figurar com a seguinte redação. Artigo 137. O limite de idade para permanência oficial no serviço ativo é de 65 anos. Artigo 10. O artigo 142 da Lei nº 5.301, de 69, passa a figurar com a seguinte redação. Artigo 142. O limite de idade para permanência da praça do serviço ativo é de 65 anos. Artigo 11. Fica acrescentado o parágrafo 1º do artigo 159 da Lei nº 5.301, de 69, o seguinte inciso 3 e ao parágrafo 2º do mesmo artigo inciso 3 a seguir. Artigo 159, parágrafo 1º, inciso 3. Tempo de exercício de atividade de natureza militar. Parágrafo 2º, inciso 3. Tempo de exercício de atividade de natureza militar é o espaço de tempo contado dia a dia entre a data inicial da praça ou a inclusão e a data de exclusão, transferência para reserva ou reforma acrescido dos tempos previstos nos artigos 104 e 108 computados de forma simples, do tempo de serviço em campanha, computado em dobro, e da averbação decorrente de exercício de cargo militar em outra instituição militar, deduzindo-se na apuração os períodos compatíveis e desprezados dos demais acréscitos previstos na legislação vigente. Artigo 12. Fica acrescentado o capítulo do artigo 67 de 1969, seguintes artigos 5º e 6, e é o mesmo artigo para a única seguir. Artigo 67, inciso 5º, para acompanhar cônjuge ou companheiro, servidor público civil ou militar do Poder Executivo do Estado que foi deslocado no interesse da administração. 6. Para acompanhar cônjuge ou companheiro, servidor público civil ou militar do Poder Executivo do Estado, condicionada à existência de vaga na localidade do destino. Parágrafo único, para fins dos dispôs do inciso 6º do capítulo, não havendo vaga na localidade do destino, militar será lotado na localidade mais próxima onde houver a vaga. Artigo 13. O parágrafo 2º do artigo 68 da Lei 5.301 de 69 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º, a movimentação por conveniência da disciplina será feita por solicitação documentada do comandante ou chefe do serviço ao comandante-geral e, em princípio, quando o oficial for punido com prisão, respeitado em qualquer caso. Inciso 1º, a ampla defesa do contraditório prévios. 2º, o limite territorial da região da Polícia Militar ou do Comando Operacional do Corpo Bombeiro Militar em que o militar estiver lotado. 3º, a motivação do ato. Artigo 4. Fica acrescentado ao capítulo do artigo 7.4 os seguintes incisos, 5 e 6, e ao mesmo artigo o parágrafo 1º a seguir. Artigo 7.4. 5º, acompanhar conjo ou companheiro servidor público-civil ou militar do Poder Executivo do Estado que foi deslocado do interesse da administração. 6º, acompanhar conjo ou companheiro servidor público-civil ou militar do Poder Executivo do Estado condicionada à existência de vaga na localidade de destino. Parágrafo único. Para fim do disposto do inciso 6 do capítulo, não havendo vaga na localidade de destino, o militar será lotado na localidade mais próxima onde houver a vaga. Artigo 5º. O artigo 5º, o parágrafo 2º do artigo 7.5 de 1969 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7.5. Parágrafo 2º, da movimentação por conveniência da disciplina será feita por solicitação do comandante ou chefe de serviço da praça, respeitada em qualquer caso. 1, a ampla defesa e o contraditório prévios. 2, o limite territorial da região da Polícia Militar ou do comando operacional do corpo do bombeiro militar em que o militar estiver lotado. 3, a motivação do ato. Artigo 16, parágrafo único do artigo 191 da lei 5.369, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 191, parágrafo único, o disposto nesse artigo não se aplica aos dissentes de cursos de formação para provimento inicial do respectivo quadro. Artigo 17, fica acrescentado o artigo 192 da lei 5.369, o seguinte, parágrafo único. Artigo 192, parágrafo único, o aspirante oficial que for declarado não vocacionado para oficialato nos termos da regulamentação específica não será submetido novamente ao estágio previsto no parágrafo segundo do artigo 13, devendo ser exonerado ou retornar à graduação que ocupava antes do início do curso de formações oficiais, no caso de militar estável que já pertence à instituição para submissão a processo administrativo exonatório ou equivalente. Artigo 18, o capítulo do artigo 200 da lei 5.369, passa a vigorar com a seguinte redação, a seguir, fica acrescentado ao mesmo artigo o seguinte parágrafo quinto, artigo 200, a comissão de promoção de oficiais CPO será constituída por coronéis do QOPM e BM da ativa, tendo como membros natos o comandante-geral e o chefe do gabinete e o chefe do Estado-Maior. Parágrafo quinto, o chefe do gabinete militar do governador integrará a condição de membro nato à CPO da Polícia Militar e considerando a sua atribuição de assessoramento direto ao governador em matéria de instituições militares estaduais, poderá integrar a CPO do Corpo de Bombeiros Militar. Artigo 19, o capítulo e o parágrafo primeiro do artigo 204 da Lei nº 5.369 passam a vigorar com a seguinte redação, artigo 204, oficial da ativa, ao completar 35 anos de serviço, dos quais no mínimo 30 anos de exercício e atividade na atriz militar, quando de sua transferência para a reserva, será promovido ao posto imediato desde que 1. conte pelo menos um ano de efetivo exercício no posto, 2. satisfaça os requisitos estabelecidos no inciso 1, 4, 6, do capítulo do artigo 8.6, 3, não se enquadra nas situações previstas no artigo 203. Parágrafo primeiro, sendo do último posto satisfeitos os requisitos previstos no capítulo, oficial da, de que trata o capítulo, terá sua remuneração de atividade crescida de 10%. Artigo 20, o parágrafo 4 do artigo 207 da lei 5.369 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 207, parágrafo 4, a promoção por tempo de serviço e a graduação de capo poderá ser concedida em qualquer data e seus efeitos retroagem para todos os fins de direito a data em que o militar completou 7 anos que eu estou mudando. A data em que o militar completou 7 anos de efetivo exercício. O capítulo do artigo 214, da lei 5.369 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 214, a promoção por tempo de serviço é devida ao soldado de primeira classe que tenha no mínimo 7 anos de efetivo exercício e ao cabo que tenha no mínimo 7 anos de efetivo exercício na mesma graduação. Observado o disposto no siso 1, 2, 4, 6 do capítulo do artigo 186 e nos artigos 187, 194, 198, 203. Artigo 22, o capítulo do artigo 220 da lei 5.301, de 69 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 220, ao completar 35 anos de serviço dos quais no mínimo 30 anos de exercício de atividade na natureza militar, quando de sua transferência para a reserva a praça da ativa será promovida da graduação imediata e o subtenente ao posto segundo tenente desde que 1, conte pelo menos um ano de efetivo exercício na graduação. 2, satisfaça os requisitos estabelecidos nos exercícios 1, 4 e 6 do capítulo do artigo 8, 6. 3, não se enquadra nas situações previstas no artigo 203. Artigo 23, fica acrescentado a lei 5.308, 69, seguinte redação, 240f. Artigo 240f, consumada a decisão nos termos estabelecidos consumada a decisão. 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 Consumada a deserção nos termos estabelecidos no artigo 240c e o desertor que atingir a idade de 45 anos ou, se oficial, a de 60 não poderá ser reincluída ou revertida no serviço ativo, hipótese em que será submetida ao processo administrativo plenar próprio no termo do artigo 240a e 240c desta lei. Artigo 24, o militar incluído em instituição militar estadual, IME, até o dia 17 de dezembro de 2019 e que não completar até 31 de dezembro de 2021 o tempo mínimo de 30 anos de serviço para fim de inatividade com remeração integral, deverá cumprir, um, o tempo de serviço faltante para atingir o tempo mínimo de 30 anos acrescido 17%, dois, no mínimo 25 anos de atividade de exercício de natureza militar para fins, para o primeiro, para fins de transferência para inatividade, a que alude o capítulo deste artigo será observado o seguinte, um, para o calco do tempo de serviço estabelecido no inciso 1 do capítulo deste artigo, a, serão apurados em 1º de janeiro de 2022, inclusive os dias faltantes para o militar completar 30 anos de serviço, computando-se todos os acréscitos legais sem realizar a convenção prevista nos parágrafos 3º e 4º do artigo 159, b, o resultado obtido na linha A será acrescido de 17%, sendo feito o arredondamento dos dias fracionados, dois, o tempo de atividade de natureza militar estabelecido no inciso 2 do capítulo deste artigo, será acrescido de quatro meses a cada ano faltante para atingir 30 anos de serviço a partir de 1º de janeiro de 2022, limitado a cinco anos de acréscitos conforme disposto no anexo. Parágrafo 2º, computar-se-ão como tempo de exercício de atividade de natureza militar para os militares que incluíram na instituição militar estadual até 17 de dezembro de 2019, exclusivamente para fins do disposto do inciso 2 do capítulo do inciso 2, do parágrafo 1º, os acréscitos legais adquiridos até 31 de dezembro de 2021, inclusive o previsto no artigo 282 da Constituição do Estado, artigo 25, a militar incluída nas instituições militares estaduais até 17 de dezembro de 2019, e que por optar pela transferência para inatividade aos 25 anos de efetivo de serviço, sem ter completado esse tempo até 31 de dezembro de 2021, serão acrescidos quatro meses para cada ano faltante a partir de 1º de janeiro de 2022, limitado a cinco anos de acréscitos. Artigo 26, o tempo de serviço a ser cumprido pelos militares na forma do artigo 25 desta lei, complementará, da lei complementar, terá o acréscito de quatro meses nos anos ou períodos, conforme disposto no anexo. Artigo 27, a transferência voluntária para reserva remunerada para os militares que foram incluídos em instituições militares estaduais até 17 de dezembro de 2019, somente ocorrerá, quanto satisfeito, os tempos mínimos previstos nos artigos 24 e 25. Artigo 28, o militar que até 31 de dezembro de 2021 não houver completado 30 anos de efetivo de serviço, será compulsoriamente transferido para inatividade mediante o seguinte cálculo. 1, em 1º de janeiro de 2022, serão apurados os dias faltantes para o militar completar 30 anos de efetivo de exercício. 2, o número de dias apurados nos termos do exercício primeiro será multiplicado por 17%, sendo feito arredondamento dos dias fracionados. 3, a soma dos resultados obtidos nos cálculos previstos no exercício 1 e 2, expressa em números de dias, determinará a nova data de transferência compulsória para inatividade. Artigo 29, o militar transferido para inatividade com remuneração de inatividade proporcional ao tempo de serviço, nos casos definidos em lei, que não atinge os tempos mínimos, definido no artigo 24, terá sua remuneração de inatividade calculada com base nos seguintes percentuais. 1, dos anos de serviço em relação ao tempo mais de 30 anos, acrescido de pedágio 17% do tempo faltante, limitado a 100%. 2, dos anos de exercício de atividade de natureza militar em relação a 25 anos, limitado a 100%. Artigo 30, para concessão do abono permanência previsto nos artigos 204 e 420 da Lei nº 5.369, será observado o cumprimento da exigência para transferência voluntária para reserva remunerada, com remuneração de inatividade integral estabelecida nos termos do artigo 24 e 25. Parágrafo único, para aquisição de promoção prevista no artigo 204 e 420, no momento da transferência para reserva remunerada prevista nos artigos 24 e 25, o militar deverá contar pelo menos um ano de efetivo exercício no posto e 25 anos de efetivo serviço na instituição militar estadual, vedada neste último caso a contagem de qualquer tempo fictício não prevista nesta lei, desde que satisfaça os requisitos estabelecidos no exercício 1, 4, 6 do capítulo do artigo 8.6 e não se enquadra nas situações previstas no artigo 203 da Lei nº 5.369. Artigo 31, militar, que até 31 de dezembro de 2021 tenha completado 30 anos de efetivo exercício, será compulsoriamente transferido para inatividade com remuneração integral na data em que tiver cumprido esse tempo de serviço. Parágrafo único, é assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade voluntária remunerada aos militares e de pensão militar aos seus beneficiários a qualquer tempo observado. 1. O cumprimento até 31 de dezembro de 2021 dos requisitos, até então exigidos pela Lei nº 5.369, para a obtenção dos benefícios que tratam o capítulo. 2. Os critérios de concessão e de cálculo vigente na data do atendimento dos requisitos. Artigo 32, o tempo de licença maternidade, licença paternidade ou licença adotante será computado para fins de estágio probatório, progressões e promoções. Artigo 33, é assegurado ao militar o direito de licença maternidade com duração de 20 dias corridos, a contada a data do nascimento do filho, da assinatura do termo judicial de adoção ou do termo judicial de guarda para fins de adoção de criança. 1. A licença paternidade deverá ser solicitada no prazo de dois dias úteis, a contada a data do nascimento do filho, da assinatura do termo judicial de adoção ou do termo judicial de guarda para fins de adoção de criança, mediante envio de requerimento à unidade setorial de recursos humanos do órgão ou entidade de exercício, instruído com cópia da certidão de nascimento ou do termo judicial. 2. O militar não poderá exercer qualquer atividade remunerada durante a licença paternidade. Parágrafo único, o descumprimento do disposto nesse artigo implicará ao cancelamento da licença e o registro da ausência como falta de serviço. Artigo 34, os dias de afastamento para concorrer ao pleito eleitoral serão computados para todos os fins legais. Artigo 35, as exigências de nível superior de escolaridade previstas no capítulo do artigo 6ºC e no capítulo do artigo 6ºD da Lei nº 5.301 com redação dada pelo artigo 2º desta lei complementar será implementada em até dois anos, contados da data de publicação desta lei complementar. Artigo 36, somente a lei poderá condicionar o exercício de direito em poder ver e prescrever inflação ou prescrever sanção. Artigo 37, é vedada a aplicação de penalidade disciplinar sem lei anterior que a defina, sendo assegurados ao acusado contra a ditória e ampla defesa do processo administrativo disciplinar. Parágrafo único, a lei posterior que favoreça o acusado aplica-se aos procedimentos administrativos em trâmite quando dá sua aplicação. Artigo 38, ficam revogados. Os incisos, o incisos primeiro, os parágrafos 13 e 14 do artigo 136 da Lei nº 5.369. Dois, os artigos 43 e 44 da Lei delegada de 37, 13 de janeiro de 1989. Artigo 39, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Este é o nosso parecer. Em discussão, pode ser. Senhor presidente. Passa a palavra a deputada, delegada Sheila. Senhor presidente, em nome do senhor, cumprimento os demais parlamentares que estão nos acompanhando de forma online, cumprimentar o nosso também colega parlamentar João Leite e dizer que nós estamos passando por um momento especial e histórico, reformulando as legislações das instituições, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, parabenizar o senhor pelo empenho, pelo apoio, trazendo modernidade para dentro da instituição, mais segurança, transparência. A questão também da possibilidade do acompanhamento ao cônjuge. É algo que nós temos aqui hoje, o capitão que trabalha lá na área de recursos humanos, eu acho que ele enfrenta isso todos os dias, essa dificuldade, e nós que somos defensores da família, precisamos prezar também por esse tipo de humanidade. Vamos dizer assim, de humanidade. Então, eu acho que o senhor fez o melhor possível no relatório, nós sabemos que existem as limitações. Claro, eu sei que o senhor gostaria de colocar muitas coisas que a classe pede, solicita, deseja, assim como nos relatórios da Polícia Civil também. Muitas coisas, e merece, deseja e merece. Mas temos a limitação legal, que é a questão da iniciativa, que é um projeto de iniciativa exclusiva do governador, e nós não podemos fazer nada que modifique as estruturas dos órgãos, e nem que aumente despesas sem estarmos indicando a fonte de custeio, de recursos. Então, dentro do que foi possível, eu acredito que é um relatório bom, que atende, que melhora as expectativas, e o senhor pode contar com o meu apoio. Agradecemos, deputada delegada Cheira, que se dispôs a sair do seu município juiz de fora, para estar aqui nos ajudando com o coro para a votação da matéria tão importante, que é o PLC 75, que está, como ela mesma já disse, que reestruturando. Deputado Coronel Sandro, Vossa Excelência está me ouvindo? Microfone do deputado Coronel Sandro. Alguém libera, por favor. É você mesmo que libera aí, Sandro. Libera você mesmo o microfone. Agora, está me ouvindo, presidente? Agora sim. Daqui a pouco eu faria a leitura das emendas que foram incorporadas, para que Vossa Excelência e os demais colegas deputados, elas já estão incorporadas aqui no parecer. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. É um momento muito especial para todos nós militares do Estado de Minas Gerais, porque através desse projeto de lei encaminhado pelo governo, nós temos a oportunidade de promover algumas alterações que há muito tempo foram detectadas, que carecem de correção e faltava a oportunidade no momento adequado. Hoje nós conseguimos isso. Para mim foi uma honra poder, junto com Vossa Excelência, ter participado das reuniões preparatórias, junto às forças militares, as reuniões que tivemos, para definir e acatar as sugestões dos militares que nos enviaram, para que a gente pudesse fazer a inserção com esse substitutivo muito bem elaborado por Vossa Excelência, corrigindo várias e diversas distorções e ainda trazendo já algumas matérias que não tinham um nível estatutário, mas agora estão inseridas no Estatuto da Polícia Militar. Gostaria de cumprimentá-lo e cumprimentar a todos os deputados, a delegada Sheila, o deputado João Leite, que também sempre estão irmanados conosco na defesa e na busca de melhorias para a profissão de segurança pública, em especial para militares do Estado de Minas Gerais. É isso que eu gostaria de dizer. Acredito e tenho plena certeza que vamos aprovar esse substitutivo com o relatório apresentado por Vossa Excelência e a próxima etapa vamos para o plenário para aprovar integralmente esse projeto, que é o ideal. algumas outras coisas, como nós já discutimos, nós vamos ter que abordar num futuro mais próximo, mas não deixarão de ser alvo da nossa atenção para que o mais rápido possível possam ser inseridas no ordenamento jurídico e corrigir distorções e melhorar as condições de vida dos militares aqui em Minas Gerais. Era essa a minha fala, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Coronel Sandro, que em conjunto participou efetivamente da elaboração de diversas emendas e julgamos necessário convergir aqui num acordo, já que é uma matéria que a gente conhece com uma certa profundidade, tanto esse deputado como o deputado Coronel Sandro. Indago o deputado João Leite se posso fazer a leitura das emendas ou o V. Exª quer fazer uso da palavra nesse momento. Eu encaminho a votação, Sr. Presidente. Pode fazer a leitura, por favor. Propósito de emenda número 1, projeto de lei complementar 75. Ficam acrescentados os artigos 7 e 4, e aos seguintes artigos, preciso quinto e sexto, e ao mesmo artigo o paráfago único a seguir, já foi lida aqui no parecer, para acompanhar conjo ou companheiro ou servidor público ou militar do Poder Executivo. Não vou pedir aqui licença à deputada Cheiro, ao deputado João Leite e ao coronel Sandro, para não ler na íntegra aquilo que já foi lido, não parecer, apenas para dar aqui o encaminhamento. Médio número 2, a movimentação por conveniência da disciplina será feita por solicitação ao comandante ou chefe de serviço da praça, respeitada em qualquer caso. Aqui os itens já lidos. Também para acompanhar conjo, emenda número 3, ou companheiro, servidor público civil ou militar. Então um artigo altera o caso do oficial, o outro altera o de praça. Artigo 214, a promoção por tempo de serviço é devido ao soldado de primeira classe que tenha no mínimo 7 anos de serviço e ao cabo também que tenha no mínimo 7 anos de serviço. Emenda número 5, acrescente-se onde quiser os dias de afastamento para concorrer ao pleito eleitoral e serão computados para todos os fins legais. Artigo emenda número 6, a movimentação por conveniência da disciplina será feita por solicitação documentada do comandante ao chefe de serviço ao comandante-geral. E em princípio, quando atender os seguintes requisitos, a ampla defesa do contraditório, o limite territorial e a motivação do ato, a carga horária semanal dos militares, essa daqui, deputado João Leite, é uma cobrança antiga dos militares que não tem tido acesso ao banco de horas e que não tem sido respeitado em algumas, eu diria, unidades da Polícia Militar ao comando jurídico dado pela Lei Complementar 127. Então, nós estamos trazendo para dentro do Estatuto e aperfeiçoando a matéria, dando aqui publicidade. A carga horária semanal de trabalho dos militares estaduais que exerçam atividades administrativas especializadas em ensino e operacionais será de 40 horas. É salvado o disposto no CAPT. O que é o disposto no CAPT? é aquela situação de sinistro, catástrofe, pandemia, em que a convocação dos militares é exigida. Então, não tem como você estabelecer uma carga horária. Mas elas serão recompensadas mais à frente com o banco de horas, que é isso que a gente está prevendo aqui. As escalas, deputado João Leite, como já foi objeto de três audiências públicas nesta comissão, elas serão feitas de formas semanais para evitar um cúmpito que estava sendo feito por algumas unidades, dividia-se a carga horária em sete dias, depois achava-se o dia fracionado e multiplicava pelo mês, e passava-se a fazer a escala por mês, sendo que o comando era semanal. Então, nós estamos deixando isso aqui claro e dando o acesso ao militar à sua escala. Emenda número 8. O disposto nesse artigo não se aplica aos dissentos de curso de formação para o provimento inicial no respectivo quadro. Há uma vedação de acesso à carreira que nós retiramos a vedação ao curso de habilitação de oficiais, que já é para quem é praça, já é quem está lá dentro. Então, deixamos apenas para inicial a vedação, que é quando o militar tem capacidade laborativa residual. Ele está dentro da instituição, ele tem capacidade. Então, aqui ele não poderá fazer o curso de CFO ou o curso de soldado com alguma deficiência laborativa. Mas não é o caso, porque é o ingresso. Então, a polícia já tem aí uma tratativa específica, está entrando na polícia, não pode. Mas é aquele que já é praça há muito tempo, ele faz o CFO, que é o curso de habilitação de oficiais. Aqui nós estamos tirando a vedação. Pagamenda diária devido aos militares será feita exclusivamente por ordem, conforme a ordem cronológica de apresentação do respectivo requerimento, para que nenhum militar, seja de graduação ou posto mais alto, passe na frente do militar de graduação ou posto inferior. Também aqui a licença paternidade, que já é uma lei estadual de meia autoria, lei complementar o 65, trouxe isso para dentro do estatuto, para que isso fique claro dentro do estatuto. E o tempo de licença maternidade, que a gente trouxe aqui também para o cômputo das carreiras. Então, algumas nós, inclusive, eu falei com a deputada Sheila, que nós já copiamos do seu parecer, no PLC 65, e outras nós acrescentamos. Por fim, não sei onde é que está o meu parecer. Está aí? Ah, não, está aqui. Me desculpe. Deputado João Leite, nós transcrevemos ao final, até para ficar isso mais claro, eu mostrei aqui para a delegada Sheila, Infelizmente, às vezes se depara, a gente tem tido poucos casos com o atual comando da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, mas, de vez em quando aparece caso, deputada Sheila, de alguém do Poder Executivo querer legislar. E isso é muito difícil para nós, parlamentares, que damos tanto duro para chegar até aqui e exercer mandato. Então, coloquei dois dispositivos, deputado João Leite, que a gente vai assegurar isso de forma muito clara aqui, e eu falei com a deputada Sheila, para a gente apresentar lá no PLC 65. Parte já está apresentada. Parte, vossa excelência, se colocou. Acrescentei aqui o artigo 36, o seguinte, somente a lei poderá condicionar o exercício de direito em poder ver, prever infração ou prescrever sanção. Esse dispositivo está no artigo 4º da Lei 14.184, de 2002, que prevê e disciplina o processo administrativo no âmbito da administração pública. Então, na verdade, eu copiei um dispositivo e trouxe para dentro do Estatuto. O artigo 37, é vedada a aplicação de penalidade disciplinar sem lei anterior que a defina. Isso é um paralelo à legislação penal, que diz o seguinte, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem sua prévia combinação legal. nasceu sempre para o campo do direito administrativo aqui no campo do Estatuto Militar. E o parágrafo único, a lei posterior que favorece o acusado aplica-se aos procedimentos administrativos em trânsito. É normal, já que o direito penal também, deputada Cheira, uma excelência que é vocacionada no direito penal, tem esse dispositivo. A gente vê tanto criminoso aí, com crimes absurdos, sendo beneficiado de um crime muito mais gravoso. que nós estamos trazendo aqui para dentro do nosso parecer. Eu queria agradecer as contribuições do deputado Coronel Sandro. Está nos ouvindo, Coronel Sandro? Microfone de Vossa Excelência, está fechado. Presidente, está nos ouvindo? Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo e gostei de participar, de contribuir com isso que é um evento e é um marco. A gente está corrigindo várias distorções e é muito importante. Estou ouvindo atentamente aqui. Ok. Então, a presidência informa que as propostas de emenda de 1 a 11 foram contempladas no parecer. Incerra-se a discussão do parecer. em votação o parecer. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar com a palavra o deputado João Leite. Obrigado, senhor presidente. Queria parabenizá-lo pelo trabalho. Como sempre, Vossa Excelência, muito cuidadoso. Parabenizar também os consultores que te acompanharam, doutor Matheus, Flávio, Ana, todos que contribuíram com esse parecer tão importante para a carreira dos nossos policiais militares, para os bombeiros militares. A nossa assessoria da comissão aqui, presente o tempo todo. A delegada Sheila com carinho com a polícia militar e com os bombeiros se deslocou de juiz de fora para estar aqui nessa votação na segunda-feira. Realmente, é um certo sacrifício. As nossas estradas não estão boas e ela está aqui dando voto, a contribuição dela também. Coronel Sandro também atento. E eu me lembrei, deputado Sargento Rodrigues, do secretário de Segurança dos Estados Unidos, Colin Powell, quando ele disse que tinha muitos problemas com os oficiais dele, porque ele gostava de estar no meio da tropa. ele queria ouvir da tropa o que estava acontecendo e os oficiais não gostavam muito de que ele fizesse aquilo. Nós temos algo diferente para fazer essa oitiva, não é? É a passagem de um projeto de lei pela Assembleia Legislativa. E aí nós temos as contribuições, as contribuições e, especialmente, nesse caso, o deputado Sargento Rodrigues e o coronel Sandro deram uma contribuição muito grande. E é claro que eles ouviram, não é? A base dos nossos bombeiros, da polícia militar e eles colocaram. Eu, como filho de policial, estou sempre pensando na família. Meu pai, certa vez, foi transferido para juiz de fora e ficou minha mãe e nós, cinco filhos, sem ele. Ah, juiz de fora precisava, mas minha mãe também precisava e nós precisávamos também. Então, esse é um papel fundamental que essa comissão e todos os policiais e bombeiros militares levantam, que é a questão da família. Eu vejo o deputado Sargento Rodrigues sempre preocupado com o banco de horas, preocupado também com a jornada dos policiais, dos bombeiros, mas é interessante a nossa experiência aqui na comissão de segurança. nós chegamos para policiais no interior e é muito interessante, a população tem o celular do policial e ele trabalha, na verdade, 24 horas por dia, porque quando a coisa aperta, chama-se o bombeiro, está pegando fogo, chama os militares, chama o policial civil para salvar, não é? Então, foi, sem dúvida, uma construção muito interessante que foi feita aqui, deputado Sargento Rodrigues sempre com as bases, ouvindo as sugestões e nós chegamos a esse documento. Ele continuará aqui na Assembleia recebendo contribuições, não é? E nós estaremos sempre atentos para procurar o melhor para os nossos policiais e não existe polícia sem família, sem a família do policial. Eu votei recentemente contra a quebra da paridade na polícia e nos bombeiros. Por quê? Eu e o Sargento Rodrigues vamos, votei contra, votei contra porque nós vamos acompanhar a viúva do cabo que foi metralhado pelo cangaço em Santa Margarida, Minas Gerais. fomos lá em Licínia, no cabo, que foi metralhado num assalto à lotérica e ele enfrentou aqueles criminosos e morreu. E nós visitamos as viúvas. Se quebra a paridade, a viúva e os órfãos de um bombeiro, de um policial militar, de um policial civil, ficam desassistidos. Eu vejo minha mãe viúva de policial civil e eu vejo os remédios que ela tem que tomar, porque ela enfrentou tudo isso. Meu pai fora e ela cuidando de cinco. É assim, a vida da família e do policial é uma vida muito atingida também e nós temos que ter atenção a essa questão. Eu sempre fico com muita dificuldade com leis, porque a nossa Constituição ela já determina que a família teria proteção especial do Estado. Então, o Estado deveria já tomar uma atitude em relação a essa questão e atender a nossa Constituição. A família, ela é fundamental, não é? A polícia que defende a nossa propriedade, defende a nossa fé, defende os nossos direitos constitucionais, direitos humanos, ela não pode permitir que a família do policial de alguma forma fique desassistida. Não a quebra de paridade, a quebra de integralidade, não a distanciar o policial dos seus filhos, da sua esposa. É muito triste isso. Portanto, eu acompanho o relator e presidente dessa comissão, o deputado Sargento Rodrigues, votarei favoravelmente. Esse é o meu encaminhamento, senhor presidente. Obrigado, deputado João Leite. Eu queria, por fim, aproveitar aqui, delegada Sheila, coronel Sando, deputado João Leite. Na verdade, é bom que todos que estejam acompanhando a TV Assembleia saibam o que eu vou dizer aqui agora. Infelizmente, nós tivemos o advento da Lei Federal 13954. E o advento dessa lei, deputado Sheila, trouxe enormes prejuízos para os policiais e bombeiros militares de Minas Gerais. deputado João Leite já ouviu falar isso aqui, eu vou repetir para ficar gravado nos anéis da casa, para que o policial e o bombeiro militar que estejam nos ouvindo neste momento entendam. Então, infelizmente, deputado Sheila, os deputados federais ligados às polícias militares e corpos de bombeiros militares, ou melhor, oriundos, para ficar muito claro, de outros estados, acabaram tragando as polícias militares e os corpos de bombeiros militares para dentro da reforma da Previdência dos militares da União. Então, o presidente da República enviou para o Congresso Nacional o PL 1645. Esse PL falava da reforma da Previdência dos Militares da União, Marinha, Exército e Aeronáutica. Durante a sua tramitação, deputados federais oriundos das polícias militares e corpos de bombeiros militares passaram a fazer emenda e tragaram as polícias militares e corpos de bombeiros militares para dentro do projeto. Resultado, prejuízo, que agora nós estamos aqui fazendo contorcionismo jurídico na redução de danos. Prejuízo. E é isso que nós tentamos fazer aqui, esse contorcionismo jurídico. O policial e o bombeiro militar eram 30 anos de serviço, passou para 35, cinco anos a mais. É bom que o militar que esteja nos ouvindo nesse momento. A policial militar e a bombeira militar poderia passar para a reserva aos 25 anos, pulou para 35 anos, igualou ao homem. Com o PL 1645 foi transformado na lei 13954 de 2019. os 30 anos de serviço anterior era 20 de natureza militar mais 10 do regime geral, conforme é a polícia civil. Passou a ser, deputado João Leite, 30 anos de natureza militar. Olha o prejuízo, era 20, passou a ser 30. Isso para quem ingressou após, com o advento da lei. A obrigação patronal do IPSM, a lei federal deu um entendimento diverso. Mas eu pediria aqui à consultoria, inclusive já está objeto de impressar a Constituição da República, faço questão de leis expositivas, deputada Sheila, que os prejuízos foram enormes. E o que a gente está tentando aqui é dizer o seguinte, olha, para quem já estava em andamento até certa altura, da carreira, aplica-se à legislação anterior, por isso que tem tantas remissões para redução de danos. Por que, deputado João Leite? Faz questão de leis aqui, infelizmente, os deputados federais fizeram algo que não era de competência deles. Mas como, deputado? Eu mostro aqui agora. O artigo 42, deputado Sheila, dos 250 artigos da Constituição da República, é o único artigo, deputado João Leite, que tem um comando tão explícito delegando a competência aos deputados estaduais. Artigo 42, os membros da Constituição da República, os membros das polícias militares e corpos bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares estaduais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Parágrafo 1º, aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixada em lei, as exposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º e do artigo 142, parágrafo 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica, dispor, sobre as matérias do 142, parágrafo 3º, inciso 10. Quais são as matérias do 142, parágrafo 3º, inciso 10? os estatutos militares estaduais. É o único comando, delegada Sheila, que tem escrito em artigo, cabendo a lei estadual específica, tratada as matérias, fizeram a lambança. Ela é inconstitucional, só que até que a lei seja julgada, o comando da Polícia Militar e do Bombeiro pedir ao governo do Estado para encaminhar um projeto de lei para adequar o comando da lei federal. Porque não é o comando que pode julgar inconstitucional, não é o próprio governo que pode julgar inconstitucional. Então, é o único artigo da Constituição da República que trata, que tem um comando tão específico como o artigo 42, parágrafo 1º. Os deputados federais, atendendo a várias emendas e interferências de deputados federais oriundos das polícias militares e com o Bombeiro Militares, apresentam uma série de emendas e tragaram as polícias militares e com o Bombeiro Militares para dentro da lei que tratava no PL 1645 apenas da reforma da Previdência dos Militares da União. Então, veio aqui um enorme prejuízo, cinco anos a mais, 30 anos de natureza estritamente militar, acabou com 10 mais 20, e aí nós estamos aqui agora corrigindo ou minimizando os impactos. não quero aqui aproveitar que em comum acordo ao comando da Polícia Militar, ao Corpo Bombeiro Militares, nós acatamos uma sugestão que veio através do comando numa tentativa de a gente conseguir. E é bom que tanto o Coronel Estevam, comandante-geral do Corpo Bombeiro Militar, e o Coronel Rodrigo, comandante-geral da Polícia Militar, através das suas diretorias de recursos humanos, aqui hoje representada no caso da PM pelo Coronel Piazzi e pelo Tenente Coronel Montesano, conseguimos achar um texto em que os militares que ingressaram até 2019, mas com o com o com o a prorrogação do decreto permitido pela lei de validade até 31 de dezembro de 2021, que esse estrago seja menor, que o cômputo do tempo de serviço de natureza militar não venha ser um sacrifício tão enorme, tão pesado para os militares estaduais. Então, na verdade, deputada Sheila, nós estamos aqui fazendo um processo de redução de danos, é o que está aqui. Por isso que a gente acrescentou algumas questões exatamente para que os nossos policiais e bombeiros militares entendessem isso. E depois que essa lei foi declarada inconstitucional, que é inconstitucional, claramente. Aí nós vamos ter que voltar aqui para fazer a correção. É o estrago que nós vamos ter que administrar até a lei ser julgada. Inclusive, o apelo que eu tenho feito, deputada Sheila, é porque as nossas entidades de classe, as várias entidades de classe e aquelas com representação a nível nacional, ingressem imediatamente contra essa lei. Porque no tocante à líquida de contribuição, nós já temos duas decisões. Até à líquida de contribuição previdenciária, eles entraram. Nós temos uma decisão do Mato Grosso e de Santa Catarina, que foi 11 a 0 no Supremo, falando a União não pode legislar sobre matéria, que está nessa lei, que também está nessa lei, na 13954, determinando a líquida de contribuição, o que deveria ser do Estado. Então, em relação a esse dispositivo, deputado João Leite, a Constituição não alterou. A competência não é da União. O que nós estamos fazendo aqui é redução de danos. E, graças a Deus, essa emenda que a gente trabalhou em conjunto com o Comando do Corpo de Bombeiros e com a Polícia Militar, apresentei lá na CCJ, o deputado Sábio Sousa Cruz incorporou, e nós vamos conseguir fazer uma transição mínima e também corrigir. Na lei federal, por exemplo, estava lá a transição 17% mais quatro meses. Ou seja, não existe transição. Então, nós separamos 17% ou quatro meses. Quatro meses para a Militar e 17% aos policiais militares que vão aposentar com 35 anos, que não tenham tempo para aposentadoria. Então, é isso que nós fizemos, tentando dar aqui o melhor possível. Eu sei que nós tivemos avanços, sei que avanços valiosíssimos e que agora a gente espera a votação em plenário o mais breve possível. Em votação, o parecer. os senhores deputados e a senhora deputada que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Com a aprovação do parecer ficam prejudicadas. Prejudicadas as emendas, as propostas de emendas de 1 a 11, nos termos do artigo 284, inciso 5º do regimento interno. Passa-se a terceira fase do ordem do dia e compreende o recebendo da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre o mesmo requerimento do deputado John Leite, que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais e pedir providência para que seja destinada uma viatura para a cidade de São José do Safira, pois aqui está no município estragou e os militares estão com dificuldade no enfrentamento à criminalidade naquela cidade. Vai destacar que a economia local é movida pela produção e comercialização de gemas preciosas e sempre preciosas como Tomalina, Granada, Água Marinha, Berilo, Roberta e Quartzo em votação e requerimento. Os deputados com a prova permanecem com 50 aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião amanhã, às 10 horas da manhã, conforme a ata já publicada. Obrigado, deputada Sheila, deputado Coronel Sando. Obrigado, deputado João Leite.